Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold, com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. Hoje a gente vai pegar o Link CO02HB e o MGMG6. A loja do Forzatom tem a Cyan que tá na loja do jogo normal. A área de velocidade tem que ser com o Link CO classe A, 144km. Rapaz, esse carro é bonito, hein? Ele é bonito. Só que ele tem muita manobra, mas não tem muita velocidade, né? A média aqui é 144km, né? Essa túnel aqui tá compartilhada, viu? E ele tá na loja do jogo. Ah, Muka, não tem esse carro. Tá na loja do jogo, baratinho. Ele é um dos carros que eu falei na lista, que entrou na loja do jogo. Acho que ele tá na lista. Ele era de evento sazonal, ó, 149km. Boa. Tá compartilhado o Link CO03+, área de velocidade. Tem que passar aqui com a média de 140km. Bora lá, vamos aqui, ó. Cadê a entrada? Cadê a entrada dessa área de velocidade? Dá pra cortar um caminho aqui, ó. Dá nada. Pra pegar um impulso aqui. Aqui é 140, né? Ó, pode cortar aqui, ó. Dá nada, não. Aí, como é que é descida, ele só pega a velocidade. Tá compartilhada a tunagem dele, tá bom? Pare de velocidade. Aqui tem que ser 177. Olha, ó, o aerofólio dele é na medida, né, cara? Bonitinho, combina com o carro. Você quer ver um aerofólio bonito, que todo mundo elogia? É do Horizon 1. Parece do GTR Nismo. É muito bonito. 195, cara. O bicho é bom de manobra, viu? Bom de manobra esse carro. Corrida de estrada. Classe A. São três corridas com essa imagem aí, ó. Tem tunagem compartilhada do Nissan Z, GTR 2012, Skyline 2002, Skyline 97, 93 e o Nissan Z69. Bora lá, Nissan GTR. Vocês viram o... O shorts que eu postei lá no YouTube? O shorts? Do... Ah, todo mundo já tá sabendo, né? Aqui o Forza Motorsport, a partir do mês que vem ainda. A gente não vai precisar, é... Ficar upando o carro, né? A gente vai poder comprar... As peças... Os pontos, né? Com o dinheiro do jogo. Eu acho que o cara salvou o game agora, viu? É... Vai ser bom. Agora até o Mister vai querer jogar Motorsport. Jogo bom. Esse mês agora só vai vir a otimização. Mô, mas a quantidade de otimização que vai vir esse mês também é muito boa, né? Otimização gráfica aí, desempenho. Vamos sair do beta. Será que nós saímos do beta esse ano? Eu acho que até meio do ano vai estar bom. Oi, Flames. Até meio do ano o jogo vai estar rodando redondo. E esse... Esse GTR aqui que eu coloquei na classe A... Pesado pra caramba. Lá no... No Forza Motorsport tem como colocar motor V8, se eu não me engano, nesse carro aqui. É igual a Motorsport 5. O carro fica levinho. Se esse carro aqui desse pra colocar um V8 aqui, ele ia perder uns 100 quilos, velho. Por causa da... Principalmente por causa da transmissão dele, né? Acho que ia dar uma aliviada no peso dele. Pera aí só um minutinho. Ó, tá rolando... A Oda, tá rolando a vaquinha aí pra comprar um controle. É exclamação Pix. Exclamação Pix. Obrigado. Você vai fazer uma doação? É exclamação Pix. Ai, ai. Bota pra ele aí. Pera aí que eu vou arrumar aí. O problema é que esse GTR é muito bom de manobra, mas velocidade não tem nada. Não tem nada de velocidade. Mas eu prefiro ir nessa classe A aqui. Eu acho que tem mais chance de ganhar do que na S1. Tá com o pneu... Tá com uma boa aderência aí. Tá com o pneu de rally. Tancou bem no carro. Esse aerofólio do Forza aí não ficou tão feio, né? Eu não gosto desse aerofólio. Eu acho que o design dele não combina com os carros. Corrida de estrada. Classe B. São três corridas com essa foto aí, ó. Tá compartilhada a BMW M5 1988 e o Santana 2012. Vamos lá. Vamos de Santana. Vamos de Santana. Com anti-lag e tapa aí. Bora, Santana. Mostre do que você é capaz. Mostre do que você é capaz, Santana. Pra mim, a classe ideal. Pra ele é a classe B. Porque ele vem na classe D, né? Aí, quando vem com a classe muito baixa, não adianta que ele colocar na classe muito alta. Porque não vai tancar, não. Não vai tancar, não. Porque não vai ter aderência suficiente, né? Mas é, eu acho que ele deveria ser bom até no A, até no A, até no A, classe A. Dá hora ver o Santana aqui no... O Santanão no Horizon, né? E na chuva ainda. Não precisa botar a era do FOSA. Pera aí, só um minutinho e já já eu respondo aí, amigos do chat. Segura a onda aí, rapidão. É um FWD, tá? Tração dianteira. Dá pra segurar de boa na classe B, porque não tem tanta potência, né? Então, pra entrar na curva é tranquilo. Agora, se fosse um classe A, aí teria que tirar o pé muitas vezes pra entrar na curva. Senão, ele sai de frente. Até aqui, ó. Tá vendo? Quando eu acelero demais, ele sai um pouquinho. Mas a pista tá molhada, né? A pista tá molhada, então... Segura. Que chuva top, hein, véi? Queria dar uma chuva dessa aqui agora em Goiânia, viu? Ué? Ué, o carro tá morrendo, hein? Achei que ele ia morrer, o NFC, véi. Parece que tem um controle de tração ligado. Invisível. É pra campanha, véi. É pra campanha. Talvez online na B deve ganhar alguma coisa. Ah, aqui em Goiânia, quando chove, dá enchente em alguns lugares. Daí já tem. Mas não é tão, assim, tenso igual em outros estados, né? Tem uns lugares aí que, meu Deus, passa no jornal. É tenso quando chove, né? Corrida de cross. Classe B. São três corridas com essa imagem. Tá compartilhado o Colorado, o Bronco e a X-Class. Bora lá, ó. Nós vamos de X-Class. Na classe A o carro é brabo. Vamos ver na B, né? Vamos ver na B. Ó o Jimmy aí na frente, ó. O Jimmy é brabo também. Jimmy. Aqui também na B, né? Mas o Bronco, eu gosto de Bronco, viu? O Bronco é bruto. Ah, não. O carro me lascou agora. Ah, mas esses boot desse jogo aqui, vou falar pra você ver, irmão. Eu vou te falar um negócio. Os bot desse jogo aqui são cansados. O cara acabou com a minha gameplay, brother. Pelo amor de Deus. Vamos buscá-lo. Acho que foi de propósito, hein? Essa caminhonete é bonita, hein? Hum? Um Nissan, né? Bonito. Bonito. Bora, bora. Tu ainda tem... É, eu tô meio amarelo na live, né? A webcam. É... Eu vou comprar um... Umas decoração. Não vou usar chroma aqui mais, não. Já tô cansado de chroma aqui, ó. Chroma aqui é pá, é demais. Regular ele é um saco, cara. É, parece que eu tô com hepatite C na live, não é mesmo? É isso. Eu vou arrumá-lo. Vou arrumá-lo. Bora, bora, bora. Ai, caramba. Vai morrer. Sabia. Essa meca é bonita, né? Agroboy, agroboy, agroboy. Evento agroboy. Esse aqui, ó. Rapaz, bicha, é rápida. Pega. Ih! Quase que eu perco o cheque. Quase que eu perco o cheque ali, irmão. Olha o outro cheque que eu vou perder. Bora, bora, bora. É isso, ó. É isso. Caça ao tesouro. Montando em um tigre difícil de sair. O esquema dessa caça ao tesouro, gente, a gente tem que fazer três habilidades de drift, tá? Com o Jaguar F-Type. Bora lá, vamos fazer aqui, ó. Tá compartilhado pra quem quiser, tá? Aí, ó. Pronto, só isso. O tesouro tá aqui no estádio. Ó ele aqui, ó. O tesouro aqui, meu brother, ó. Pronto, fácil. Corrida online. Tá compartilhado o LC500 e o RCF 2015. Bora, LC. Ah, uau, o Lexus LFA tá ali. O atahel que o Lexus LFA tá fazendo ali. O LFA. E é bom ele, ó. Ah, tem... Olha, que isso? Olha o bote me empurrando pra fora da pista, mano. Paiassada, paiassada. Bora LFA. Lexus LFA. Você achou que ia me dar um X, é? Rapaz, eu tenho 90 anos de força. Freou tanto que ficou em quarto lugar. É doido, é? Bora, tropa. Bora, tropa. Passa dois aí, menino do Lexus. Rapaz, o Lexus LFA andou bem na A, hein? No início ali. Agora tá uma bosta, né? Agora tá uma bosta. Tem que segurar agora. Eu tenho que parar o carro e segurar. O cara tava indo tão bem. Ah, ele vai passar, ó. Aí, ó. Vamos. Vamos, vamos. É só dar uma segurada, porque eu acho que os bots, ele pega o ritmo do primeiro lugar. Mas se você segura, aí o pessoal consegue... O bot para de correr, né? Aí, eu dou uma segurada no bot. Ah, você vai perder. Mas aqui é correr nem equipe, não é individual. O cara vai fazer a curva e foi lá fora, mano. Agora vai. Equipe cão. Equipe cão. Ó, eu escutei o barulho do LFA ali. Escutei o som do LFA. Acho que eu vou segurar esse bot aí, hein? Segurar esse bot aí, ó. Segurar o bot. Ah, não vai dar, não. Ó, desafio de foto. Tira uma foto em uma das três plataformas de visualização. Ah, tá. É lá no estádio, na área de drift. É aqui no estádio. É só subir em uma das plataformas e tirar a foto. Desafios do Forzatom. Obtém e dirige um Lexus LFA 2010. É só pegar o Lexus LFA, tá como prêmio na corrida online. A gente tem que chegar na velocidade de 322 km por hora. É só colocar o carro na maior reta do jogo e bota para acelerar. A gente tem que vencer dois eventos de circuito de estrada com o Lexus LFA. Ó, o circuito de Chihuahua é rapidão porque o circuito é pequeno. Ah, o Motorsport agora, sem esse esquema de upar carro e depois que ele melhorar a questão da otimização do jogo, né, pra rodar bem. Igual o Horizon, praticamente, esse jogo aqui não tá tendo atualização de otimização, não. É mais correções de alguns bugs de alguns carros. Porque o jogo, pelo menos pra quem respeita os requisitos mínimos desse jogo aqui, tá rodando muito bem. Tá rodando muito bem. O pessoal lá do canal que é do Xbox One nem reclama mais. Agora o Motorsport, ele tem que ser otimizado, porque no Xbox da nova geração tem muita gente que reclama e tem muita gente passando pano, né. Verdade seja dita, meu brother. Bora, Lexus. Deixar compartilhada a tunagem dele pra galera fazer isso aqui. Aí é uma volta... Eu coloquei só uma volta a corrida. É só fazer duas. Agora a gente tem que dirigir por 32 quilômetros. Cara, é só marcar um ponto do mapa, depois marco outro ponto. Daqui até o final daquele ponto ali, dá 10 quilômetros. Tá mostrando no GPS. Aí tem que fazer esse percurso aqui três vezes. Só fazer três vezes aí, aparece a mensagem de completo. Terminamos o Forza Tom. Terminamos o evento sazonal. Tchau. 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 Obrigado.